Nesse momento aqui pedi a banda de música para cantarmos aqui os parabéns em homenagem a todas as mães da nossa querida princesa do sol. Nesse momento, a pedido do professor João Rodrigues, parabéns para todas as mães nesse dia de divastração aqui na cidade do sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em nome do prefeito Joel Rodrigues, reforçamos o convite para a próxima segunda-feira, 8 horas da manhã, a inauguração da reforma da unidade básica de saúde de seu convite no bairro São Cristóvão. Portanto, todos e todas, sintam-se convidados e convidadas. Senhoras e senhores, tribuna de honra, convidamos agora para assistirem a aplicação da primeira dose. Nós estamos acompanhando aqui as primeiras três doses da vacina dessa vigésima campanha oficialmente hoje. Para isso convidamos a Verônica Osório de Souza. É uma criança acompanhada da mãe, Verônica Osório de Souza. Também as duas senhoras, dona Luísa Nogueira, Dias e Maria do Carmo da Costa. Pronto. São as três primeiras doses dessa abertura ausencial de reatente da campanha. As debatidoras podem seguir para acompanhar dia primeiro e breve na aplicação. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro é que a gente vai vir aqui, aqui, é uma espalha de cá. O primeiro é que a gente vai sentar, é um dia. A gente vai se cantar. O primeiro é que a gente vai se cantar. Então, enfim, o grupo administrativo da Prefeitura Municipal aqui presente, nesse momento, que marca a campanha de vacinação. Aqui, a presença do Prefeitura, ao lado do vereador Salomão, da vereadora da Guia. A presença do Prefeitura, ao lado do vereador Salomão, da vereadora da Guia. A presença do Prefeitura, ao lado do vereador Salomão. A presença do Prefeitura, ao lado do vereador Salomão. de cortes. Queria que você puxasse um resumo aí do que foi feito e do que está para mim. Ontem nós já estivemos no Pai do Ribeirão, já entregando a terceira unidade básica de saúde, recuperada, conformada, para atender muitas pessoas. Segunda-feira, hoje nós estamos aqui no dia D da vacina, despertar de Floriano, para que possamos cumprir a meta. Naturalmente é um trabalho essencial, preventivo e é preciso que a família também nos ajude nessa campanha. Temos uma merda cumprida em vários casos. O Galo e o Piauí, o importante é fazer esse trabalho preventivo, vacinar, para que não venha acontecer em nosso município. E segunda-feira, mais uma unidade básica de saúde que a gente está entregando ali no Bairro São João, totalmente reformada, reestruturada. Também haverá entrega cadeiras de roda, é mostrando de que é aquilo que nós estamos falando, de que nós estamos melhorando o atendimento na área de saúde, melhorando as unidades e que naturalmente algumas vão estar sendo apontadas com o problema, mas a tranquilidade é que temos os investimentos, temos os recursos garantidos e que vamos reformar todas as unidades básicas de saúde, na zona urbana e na zona rural. Recentemente a secretária chegou em Brasília e conseguiu a habilitação do SAMU. A gente sabe que isso representa um divisor de águas do SAMU entre o antes e o depois da habilitação. E temos prática sobre essa habilitação e a SAMU. Nós quando assumimos o ano passado, nós já tínhamos essa dificuldade. O município perdemos por mês em torno de 80 mil reais do governo federal, o nosso SAMU foi desabilitado. E aí naturalmente se você pegar um ano já, dá em torno de um milhão de reais, perdemos só o ano passado, deixou de ser transferido para o município para investir na organização do nosso SAMU, porque foi desabilitado na gestão passada. Organizamos, tomamos todas as providências, entregamos, protocolamos no Ministério da Saúde, tivemos ainda uma audiência. Foi então o ministro Ricardo Barros e agora voltamos para o acompanhamento, para a cobrança e está realmente já confirmado, deve sair, deve ser publicado na próxima semana, a portaria de habilitação do SAMU no nosso município. Muito obrigado, parabéns e sucesso, presidente. Então, está aí ao vivo, pediu aqui de secretária, por favor, mais um ato, mais uma realização da condição de secretária de saúde, o que dizer nesse momento? Nós estamos vendo a vigésima campanha nacional contra a doença, a famosa gripe, nós estamos com o Estado confirmados, que já dá um grupo de interesses, preocupantes, mais de 32 estados confirmados, a ciência é a avivação, mas a nossa preocupação é justamente de estar vacinando grupos prioritários, que são as crianças maiores de 6 meses, menores de 5 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, não existe nenhuma ponta indicação. As coelhas, 45 dias após ter parido, os idosos a partir de 60 anos de idade, os professores de escolas públicas ou privadas, e os profissionais de saúde, de pessoas com doenças crônicas, as pessoas com doenças crônicas, as pessoas com doenças renais, cardíacas, pulmonares, pode se dirigir até a unidade máxima de saúde, ou seja, ao lado médio, a indicação médica, a única forma indicação é se a pessoa tiver alergia a ovo, porque a composição da vacina, ela é bem, da vacina, de ovo de barco, então se tiver alergia, não pode tomar, ou nem quer alimentação médica. Então nós estamos hoje com mais de 24 unidades, assim, atendendo a situação, funcionando de 7h30 até 17h, que a população fica cliente, que tenta, né, atentar esse dia, levar o seu cartão de vacina, a unidade de saúde mais próxima, e não deixar para depois. A campanha, ela vai até o dia 1º de junho, mas é importante hoje, que vamos estar passando todos os lucros prioritários. Ok, muito obrigado, sucesso. vice-prefeito, rapidinho, por favor, todas as nações do município, quem é com o prefeito, claro que é ao lado do lugar-tenente, que é o vice-prefeito. O que dizer nesse momento, vice-prefeito? A noite está muito feliz, o passo para descrever, vai tratar da saúde preventiva, o H1N1, tem mais de mais de mais, e o município pode estar bem formado, e está no dia 1º de saúde, e aqui é o lançamento oficial, mas ao longo da semana, vai ser tratado de saúde, e depois vão participar e se prevenir, esse vídeo tem mais de mais de mais. Bom dia, amanhã é o Dia das Mães, a mensagem do Senhor para as Mães de Florianas. Bom, nós queremos aqui, parabéns a todos os alemães, que a família possa ser cada vez mais bonita, mais progressista, e assim construir uma cidade cada vez mais linda, mais amigável, mais social. Muito obrigado, prefeito, sucesso. Aí, a palavra do vice-prefeito, tem o rei, que vai, olha, está aqui, ó, com a idade, Raldi, que vai, olha, com a idade, que vai, olha, com a idade, com a idade, com a idade, e aí? Agora é erro. Tá morrendo de medo ali, ó. A gente tá morrendo de medo. A gente tá com medo. A gente tá com medo. Vamos aqui pra encerrar. É isso, é isso, é isso. Boa, pessoal? Então aí você acompanhou ao vivo esse dia da campanha de vacinação daquele programa que eu sinto isso. Mas é nesse reunião que marca em toda a cidade coreana esse momento importante pra saúde da nossa gente. Que é a campanha de vacinação. Portal UJC 24 horas com você.